Eu amo você, David. Eu sou um vampiro, eu nem quero ir para a cama. Convenhamos que, que porra é, eu não menti o vocabulário no meio da palavra. Brincadeiras as partes aí, mano, mas isso era um. Tipo, quando era dois dedos, há um ano atrás, eu me considero o melhor dois dedos no J2, cara. Era assim. Sério, meu, eu achava isso, tá ligado? Até eu vi as clipadas esses dias aí, eu falei, caralho, eu era cansado, viu, Zé, na moral. Mas, depois eu, tipo, eu tava dois dedos já, tava cansado da minha jogabilidade. Eu virei dois dedos insta-player, assim, cara. Eu lancei troca de arma rápido, lancei uns bagulho lá, falei, caralho. Agora, porra, aí eu melhorei muito a jogabilidade. E é o HUD que eu vou passar pra vocês nesse vídeo aqui, tá ligado? O HUD dois dedos, pra quem gosta aí, tá ligado? Eu sei que tem gente que gosta do HUD dois dedos e joga. E os caras jogam pra caramba, mano, no HUD dois dedos. Sério, os caras, porra, já joguei com uns caras que é dois dedos. Os caras é meio rigidite, mano, você é louco. Então, vou passar um bom HUD dois dedos pra vocês. E desculpa aí minha voz se eu tiver um pouco gripada e irritante, porque eu fiquei gripado do nada aí, mano. Só foi pra começar a gravar o áudio aqui que eu fiquei gripado, cara. Enfim, eu sou muito azarado. E é isso, rapaziada. O HUD dois dedos, cara, ainda dá pra jogar muito, tá ligado? Tem muita gente que joga no HUD dois dedos e é muito bom, mano. Você é louco. Os caras, eu nem consigo jogar com outras pessoas, cara. Eu não troco, mano. Já falo logo aqui. Eu não troco. Vocês que trocam aí. Peguei, mano. Tô usando brincadeiras à parte aí, mas tem muita gente que joga no HUD dois dedos muito bem, cara. Então, comenta aí nos comentários, mano. Eu quero saber que HUD você joga, mano. Dois dedos? Três? Cinco? Sei lá. Seis dedos? Cara, existe? Será, mano? HUD dez dedos? Você é louco, cara? Joga parecendo uma caranguejeira. O cara é o aranha, mano. Não. O cara é o miranha. Você é louco. Dez dedos? Tá maluco, mano. O cara é o super-homem do HUD. Você é louco. Mas, enfim. Eu joguei no HUD de dois dedos uma partida aqui. Desculpa aí se eu errar algumas vezes aí a palavra, né? Mas é a vida, né, cara? Eu joguei uma partida aqui no HUD de dois dedos. Eu vou mostrar pra vocês uma clipadinha que eu fiz, né? Mas não é pra rir de mim, mano. Porque eu tô errando bastante o HUD. E já vou entrar aqui no lobby. Então, mano. Eu tô só se acostumando. Um dia vocês vão ver eu vou estar a ser a lenda do dois dedos, cara. Relaxa. Primeiramente, eu tô aqui no lobby do Free Fire. Eu não vou mostrar o HUD completo agora. Eu vou mostrar mais pra frente. Mas só pra vocês verem que aqui é o três dedos, né? Que eu jogo, né? Normalmente. Que eu já falei qual é esse HUD. Já tem uns vídeos aí no canal sobre. E esse daqui, mano. Esse HUD de um aqui, cara. É o HUD de dois dedos, mano. Eu não vou mostrar. Eu vou mostrar ele mais pra frente do vídeo. Calma. Relaxa. Eu vou mostrar. Agora é só pra vocês verem que eu vou jogar nele uma partidinha aqui rapidinho. E vocês vão ver que, pô, mano. Eu não tô tão horrível assim. Eu achei que eu ia estar mais ruim no HUD de dois dedos. Mas eu não tô tão ruim. Vocês podem ver que ele também está pleno, né? Troca de arma, né? Mira na esquerda. Esses baguizinhos aqui de emoti está tudo pequeno. Que dá um aspecto emulador. Sim, cara. Dá um aspecto emulador. Vem aqui no Gladiadores mesmo. Calma aí. E já vou entrar aqui na partida, cara. Ó. Vou dar o corte. Já entramos na partida. Gostaram do corte? Que isso. Pedro Edições. Mano, nos dois dedos. Ele... Tipo, se você treinar muito mesmo. Eu acho que você consegue uma jogabilidade muito boa, tá ligado? Tipo, muito avançada. Sei louco. Só treinar, mano. Castelo de treinamento. Eita, pega. Olha o Mangele aí, ó. Nem é pra dar risada não, hein, mano. Eu sei que o Mangele tá meio... Tá meio rápido, né? Mais, né? Receba. Botei o cara parado, mano. O cara tá parando. Tá bugado esse cara. Será? Que isso. Mas, tipo assim. Se você treina muito, treina, treina, treina no bagulho, cara. Mano, tipo, a previsão é você ficar bom, tá ligado? Você vai ficar bom. Não tem o que fazer. Você vai... Pô, você vai quebrar, mano. Você ainda não dá. Então, se você treina muito no Rude Dois Dedos, você vai ganhar muito os caras que é Rude 3, 4, 6, 10 dedos, né? O modo Aranha aí já. E você vai ganhar, mano. Porque você treinou muito. Então, o bagulho é questão de treinamento, cara. Nem é questão de Rude, tá ligado? Essa época aí, com Rude Dois Dedos, cara. Isso é louco. Olha esse gelo aí, mano. Meu Deus, cara, gostei. Vou aderir. Vou aderir esse gelo. Mas, na época que eu era Rude Dois Dedos, cara, era tipo... Eu me achava bom, tá ligado? Eu me achava, tá ligado? Eu ganhava vários... Mano, o X1 era bom, mano. X1 sempre fui... Tipo, não me gabo aqui. Jamais, cara. Mas, X1... Eu sempre fui bom em X1, entendeu? Tipo, o X1 sempre fui bonzinho. Mas, quando eu ia jogar Rude Dois Dedos, eu ia jogar outro modo. Um 4x4. Eu era meio cansado, tá ligado? Mas, com treino, mano. Você vai aprimorando e vai evoluindo. Mas, é isso aí, rapaziada. Quando eu era Dois Dedos, né, mano? E eu... Tipo, coloquei a troca de arma rápido. Eu... Mano, eu melhorei minha jogabilidade. Tipo... Eu jogava 1,50%. Fui pra... 67. Toda vez. Esse pouquinho, não, mano. Foi mais, foi mais. Eu jogava 1,50. Eu fui pro 1,85, mano. Porque esse botão de... Troca de arma rápida aí, mano. Você deixar ele no Rude. Seu Rude é essencial ter ele, tá ligado? Mano, você tem que ter esse botão aí, né? Mano, é muito importante, entendeu? Eu sei que é... Pode ser chato no começo pra acostumar, né? Pra algumas pessoas. Pra mim foi, tá ligado? Eu acho que foi uma semana pra me acostumar com esse botão. Porque ele era muito complexo. Mas eu não tirei ele do Rude. Eu deixei ele lá. Até eu pegar o jeito de usar ele, entendeu? Esse... Ele é meio chatinho, mano. Você tem que, tipo, atirar. Tá ligado? Clicar nele. E clicar pra correr. Pra meio que fazer o... Tipo, o barulho de correr rápido assim, tá ligado? Ele é meio complexo. É, mano. É meio complexo. Mas vocês entendem um dia, quando vocês pegam o jeito. Ou... Vocês já pegam o jeito, né? Vai saber. Mas quando eu acostumei com esse botão, meu amigo. Sai louco. Eu joguei muito no Rude 2 Dedos, cara. Sai não. Eu jogava muito bem no Rude 2 Dedos quando eu peguei o jeito dele. Aí foi passando o tempo, foi passando o tempo. Eu queria conhecer coisas novas, né? Aí eu mudei pro 3 Dedos, mano. Mas eu tava até que jogando um bonzinho no 2 Dedos, cara. Com esse Rude aí que eu vou passar pra vocês. Então... É, eu acho que eu conversei demais, mano. Eu vou mostrar o Rude pra vocês aqui. Vem o Rude personalizado. O botão de troca de arma rápido, mano. Se tiver desligado no seu, você ativa. Vai tá assim no seu. Você deixa ele ligado, tá ligado? Que é esse botão aqui, ó. Você tem que deixar ele ativado. É essencial você ter ele ativado, tá ligado? Tipo, o Rude só funciona se tiver ele, mano. Pra você ver a importância dele, tá ligado? O de agachar e o de pular, eu deixo aqui na direita, né? Padrão de Rude 2 Dedos. Esse daqui, mano. Tem o de atirar da esquerda. Deixa embaixo do de atirar normal. Tá ligado? Se você não sabe ativar esse botão aqui da esquerda, é só você vir aqui, ó. Vai tá no... Mostrar ao mirar, você deixa no sempre. Aí ele vai aparecer no seu Rude. E você deixa ele embaixo do botão de atirar. O tamanho de botão de atirar é 55, entendeu? E o... Nossa, o Giro deixa no máximo, cara. O Giro eu acho que é aqui o padrão, né? Não sei se tem outro lugar pra colocar. Mas o meu eu sempre deixava aqui. O kit é aqui. O mochila aqui, né? O de correr tá aqui. E o troca de arma aqui perto. E, mano. Importante. Esse daqui eu deixo de mirar na esquerda. Porque é mais fácil pra dar backtrack. E no Rude 2 Dedos, mano. Deve ser muito bom, tá ligado? Pra dar backtrack mirando na esquerda, véi. Então, eu resolvi deixar ele aqui. Porque é melhor, tá ligado? Então, bota ele aí no seu Rude, igual tá o meu. Enfim, as outras coisas eu acho que não importa muito, né? O de deitar tá aqui. Tá abaixado. Eu deixo o... O que aparece no nome da skill aqui, ó. Tá ligado? E pequeno, nesse lado esquerdo. Enfim. O emote tá tudo pequenininho aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, ó. Emote. O bagulho aqui. Não sei qual. Pra que serve essa desgraça, né? Mas tá aí no Rude, cara. Eu deixei eles pequenininhos. E esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa um like no vídeo, mano. Se inscreve no canal. Um beijo. Ô, tô brincando, mano. Tô é gay, mano. Tô ficando doido. Mas é isso. Tô indo nessa. Amanhã tem vídeo. E isso. S2. Tamo junto. Haha. Do meu coração, então. Eita. Fui. Fui.